Grito, o que a gente vê esse ano, que foi o maior Big Brother, pelo menos de redes sociais, foi um baita sucesso, a Fazenda aí batendo todo dia a Globo, com ampla vantagem. Você acha que isso é devido à pandemia ou eles aprenderam a cativar o público? Não, isso é exclusivamente... No caso do Big Brother, eu não posso falar, porque o Big Brother, se não me engano, foi do final do ano passado, pra esse aqui não tinha pandemia. Mas pegou a pandemia. Mas em caso... Pegou a pandemia. Tinha pandemia? Tinha, tinha. No final do Brasil, a pandemia começou em março. Mas já estava rolando. Rolando lá na China. Mas a Fazenda, essa explosão da Fazenda, se deve, não exclusivamente, o programa tem seus méritos também. A gente não pode aqui condenar, né? O Amion é um ótimo apresentador, apesar da direção. Mas a Fazenda tem seus méritos. E ela está fazendo esses sucessos trondosos, dando grande audiência, que é a mesma audiência que a gente dava no começo, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até a sétima, por causa da pandemia. Porque as pessoas estão cansadas de ver reprise. Você liga a televisão à tarde, está passando um filme antigo, depois vem a novela reprisada 15 vezes. Você liga a televisão à noite, está passando a novela, você vê a nossa novela, eu já vi. O Pantanal. O remake, agora vem o Pantanal, vai ser coisa nova. Vai ser uma releitura, mas dizem que vai ser inédita, né? Claro. Mas então, é muita reprise. Você vê nos programas dominicais. Ontem foi o exemplo do que eu sempre digo. Ontem morreu o Tom Veiga, o Loro José. E nós ficamos sabendo disso através do Luiz Roberto, narrador de futebol da Globo, que lá no final do jogo deu essa notícia em primeira mão, mas não aprofundou. Aí eu parei, agora eu vou assistir o Faustão para ver o que ele vai dizer. Era gravado, não falou nada. Fantástico, depois corrigiu. Mas aí você ia para todos os canais e você não achava a notícia detalhada. Todo mundo até agora quer saber o que aconteceu com o Tom Veiga, gente. Ele era um cara importante para a cultura televisiva brasileira. Entendeu? Então isso é que a televisão precisa fazer, ser ao vivo, largar de mão desses enlatados aí e não ficar reprisando. Então quando as pessoas se sentem órfãs desse tipo de instantaneidade, elas querem assistir até o reality show. Até o reality show. Querem prestar atenção porque aquilo ali é uma coisa que está acontecendo ao vivo. Ô Brito, você tem vontade de voltar para a TV nos moldes que você fazia no programa da tarde? Deixa eu só. Como que você queria falar? Eu queria só colocar uma coisa. Coloca. Eu só queria colocar o seguinte. O Brito Júnior, eu acredito que foi o primeiro cara da Rede Globo de televisão que fez mais esse jornalismo, vamos chamar de moderno. Sim. Porque até então era aquela bancada. É engessado, né? Você foi um cara que deu esse... Você deu esse... O lado mais humano. Isso. Essa estética, o formato. Inicializou, né? Para usar a palavra. É, você foi o primeiro cara que eu vi, que eu assisti. Agora eu falei, caramba, esse cara é legal, esse cara faz diferente a televisão. Parece um amigo do telespectador. E ela está meio querendo ir para esse lado. Mas a Globo, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue dar esse toque de espontaneidade. Eu não sei o que é. Você pode chamar o que você quiser. Eu digo que é um jeito que você fala, porra, esse cara pensa igual a mim. Esse cara é um amigo do telespectador. Posso entrar nessa conversa? Claro, lógico. A TV Globo, vamos pegar assim e fazer uma comparação. A TV Globo é uma grife internacional. É um produto de luxo, onde as coisas brilham mais, onde as coisas funcionam melhor, onde só tem gente bonita, correto? Sim. Então, é um produto que, em tese, não consegue ser popular pela sua própria grandeza. É uma coisa, sim, contraditória, mas é isso. Agora, você pega as outras emissoras, a Rede TV, a Record, o SBT, são emissoras populares. Então, o popular combina mais com os concorrentes da Globo. A Globo, qual é o sinônimo da Globo? É organização. E aí, a TV Globo está querendo agora assumir uma condição que não lhe pertence. Então, ela está fazendo um esforço danado para ser natural. Quando eu era repórter, o Emílio pegou muito bem, obrigado pelo reconhecimento aí, Emílio. Quando eu era repórter, principalmente na época do SPTV, mas também na época do Jornal Nacional, eu tentava fazer aquelas matérias ficarem mais divertidas, mais interativas, menos artificiais. E dava certo e as pessoas gostavam. Depois veio o Márcio Canuto. Vou fazer aqui uma outra menção. As pessoas acham que o Datena é um cara mal-humorado. Pode ser que ele até tenha virado um cara mal-humorado. Mas o Datena foi precursor disso, porque ele, como repórter de esporte, do Globo Esporte lá, em Ribeirão Preto, que ele é de lá, ele fazia as matérias mais engraçadas que vocês possam imaginar. Mas aí, depois, por força das circunstâncias, ele acabou se transformando num apresentador de um programa sisudo e ele ficou carrancudo e tudo bem, entendeu? Mas é assim. Então, você tem que deixar as coisas serem naturais. A artificialidade não funciona.